Eu quero falar com você Vai descendo, vai descendo Jeremia Oh Jeremia, desce na casa do leiro Eu quero falar com você Vai descendo, vai descendo Jeremia Vai descendo, vai descendo Jeremia Divisa de fogo, meu irmão Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vai descendo, vai descendo Jeremia Você tem que aprender, você tem que adorar Uma banda de fã, tô aqui e descerá Se você tem aludido, você vai convencer Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vai descendo, vai descendo Jeremia Você tem que aprender, você tem que adorar Quem tem que encher uma bola de fogo Quem é da casa do leiro Vai descendo na casa do leiro Eu quero falar com você Vai descendo, vai descendo Jeremia Oh Jeremia, desce na casa do leiro Eu quero falar com você Vai descendo, vai descendo Jeremia Vai descendo, vai descendo Jeremia Divisa de fogo, meu irmão Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi na carta de janeiro Eu vou, você tem que aprender, você tem que adorar Uma banda de fã, tô aqui e descerá Se você tem olhos lindos, você vai convocar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Quando eu quero, até o de janeiro Eu disse, eu vou, você tem que aprender Você tem que adorar Eu tenho que encher uma bola de fogo Eu tenho que encher uma bola de fogo Tchau, tchau.